Olá pessoal, eu vou ser a Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da samambaia argentina crespa. Se você gostar do vídeo, deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Raridade, a samambaia argentina crespa. Eu cultivo em meia sombra com substrato úmido. O substrato pode ser pó de chaxim ou composto orgânico misturado com areia de construção e carvão vegetal. A adubação, torta de mamona e farinha de ossos. A poda, só para retirar folhas secas e doentes. Multiplica-se por divisão da ramagem. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!